O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do Piso Nacional da Enfermagem. A votação havia sido interrompida por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ao devolver o processo nesta sexta-feira, Dias Toffoli votou para que, no caso de empregados da rede privada, cada Estado da União possa definir o valor do novo piso. O voto do ministro Dias Toffoli abriu uma terceira possibilidade de decisão sobre o piso. A primeira foi apresentada em voto conjunto do relator Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes. Para eles, os profissionais da rede privada poderiam ter o piso substituído por negociações coletivas. Na rede pública, o aumento de salário teria a diferença paga por repasses da União. Já para o ministro Edson Fachin, a lei aprovada no Congresso deve ser cumprida integralmente, posição que tem apoio do Conselho Federal de Enfermagem. Nós temos a esperança de que esse piso seja integralmente efetivado, como foi bem colocado no voto do ministro Fachin, pois assim quis o Congresso Nacional, que é a casa que elabora a lei. A lei, sancionada há quase um ano, definiu o peso de enfermeiros em R$ 4.750. Técnicos de enfermagem receberiam 70% do valor, auxiliares e parteiras, 50%. Em setembro do ano passado, o Supremo suspendeu o piso. À época, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços afirmou que o novo piso poderia causar demissões em massa e piora na qualidade dos serviços de saúde. Em maio deste ano, o governo federal abriu um crédito especial de mais de R$ 7 bilhões no Fundo Nacional de Saúde para garantir o pagamento no serviço público. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.